fala pessoal tudo bem seja muito bem vindo aqui a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal chacra comédia selvagem pessoal o canal do toy filho de tirinca é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrever aqui se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeo beleza e lembrando aqui que o canal do toy já tá com 377 mil inscritos pessoal rolando mais debaixo aqui vamos conferir que agora os vídeos mais recentes primeiro vídeo mais recente que foi postado há um dia atrás 922 mil visualizações toy o capoeirista toy charles e tirinca agora vamos ir aqui pessoal em classificados por vamos dar uma olhadinha aqui nos vídeos mais antigos primeiro vídeo mais antigo e foi postado há dois meses atrás 1 milhão e 800 mil visualizações toy revela que tirinca come o ovo agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos dar uma olhadinha aqui nos vídeos mais populares que ele tem atualmente primeiro vídeo mais popular que foi postado há um mês atrás 2 milhões de visualizações charles e tirinca e toy na véspera de natal segundo vídeo dois meses 1 milhão e 800 mil visualizações foi revela que tirinca come ovo e o terceiro vídeo duas semanas 1 milhão e 200 mil visualizações toy e tirinca pega na salamanta já puxei o canal do toy aqui pessoal atualmente esse canal tem 11 vídeos o padrão do canal dele esse canal é brasileiro e foi criado dia 28 de novembro de 2020 rolando mais baixo que vão conferir que rapidinho a taxa eo crescimento pessoal canal do toy está ganhando 4 mil e 100 novos assinantes dias diariamente né visualizações de vídeo 262 mil 770 ganhos estimado em dólar entre 66 a mil e 100 dólares pessoal vamos ver que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal sempre fala aqui né que a gente vai tá pegando aqui esse menor valor que é o valor que vai tá chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento deles aqui no canal do youtube tá pessoal lembrando que não é um valor valor real é o valor que vai chegar aproximadamente aí e o melhor valor de hoje tá 2k dois mil dólares vamos tá multiplicando e pela cotação do dólar que tá 5 e 37 10 mil 740 reais um ver quanto o canal dele pode estar faturando anualmente pessoal vezes 12 128 mil 880 reais uma tabelinha para vocês conferir aqui comigo mensais mensais em dólar dois mil dólares atualizado na data de hoje mensais em reais 10 mil 740 reais anuais em reais 128 mil 880 reais pessoal vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês tá monetizando o canal de de vocês e tá ganhando os seus primeiros reais aqui através da plataforma do youtube não perca essa oportunidade o pessoal deixa nos comentários para ver né o youtube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais